Se é que nós dois namora, é porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente Se essa é só um lance, sem romance um papilero É só um lance Eu boto na frente, ela pede e atrás Eu boto atrás e ela empina de quatro E toma, toma, toma que é só sua curva bobaço E toma, toma, toma que é só sua curva bobaço E toma, toma, toma que é só sua curva bobaço Pra esquerda, pra direita, eu não tomo a cor Eu não tomo a cor Na Nova Holanda ou no Peru Na Nova Holanda ou no Peru Quero tu, quero tu Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, goque camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tara Vou jogar pra tropa dos cara de tara Não me dá favor, agora não sai do meu pé Sou o que cê gosta e que sua amiga quer Se você não quis, minha gata é, já é, já é Mas fica ciente que o foguete sabe Mandando mensagem lá gritando pra Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Ele é pretinho, seroso e além de tudo A gente é envolvido, tá portando malote De mochilha, de radinho, mas é queia, apaixonada Minha Góquita é louca Só tiver ela, mulher, minha calcinha torta Só tiver ela, já molha, minha chosta torta Terceira, surto, passo, passo a auto Pô, 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 pôr, pôr sarra na Góquita Pô, pôr sarra na Góquita, pôr sarra na Góquita Pôr sarra na Góquita, pôr sarra no pau Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Se uma roda botada do fazendeiro Ela pega no barudinho inteiro Ela se é só lisa, ela tem frescura Gosta de dançar, só falar cabu Essa boca dá pra tu, pra dar essa boca Me apaixonou Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama E que me ama E vira, fala que me ama E que me ama Cê é uma Vai Te powerful Teamo, te amo, te amo Te amo Outro Toda semana E eu imaginando, eu sentando na minha voz Imaginando que você está separando meu pau Quero ver, quero ver a dançarina Suas profissionais, quero ver sua dançarina Ela dá, dá, uma sentadinha Ela dá, dá Aham, tá no Elipa Aham, tá no Elipa Vou pegar essa patricinha aí Pô, passei, 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 passei Pô, passei, passei, passei-passei, passei-passei Passei, passei, passei Passei, passei Passei, passei, passei Passei, passei, passei Passei, passei Passei, passei Passei, passei Passei Existir Outro Of the places That you're clean And how you don't know How to keep your business clean Shil periphery Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, vai joga de ladinho Eu vou com carinho, ela quer com porcelana, bota a mão Depois bota a ponta, nós deve da luz Solta, churros Eu vou com carinho, ela quer com porcelana, bota a mão Depois bota a ponta, ela gosta que nós deve da luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh O pigatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por isso Eu acho que eu tenho um cara Eu me ensino que eu tenho um cara A catuca Menina da boca de mel Onde cê tá? Pede boca em pina e toma Pede boca em pina e toma Vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandinho, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa e é ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela Olha a testaria dela, muito gostosa e é ela Eu vou até bater palma Fazer aquela posição do seu feiti 2, 0, 2, 0 nossa sua reite B这样s a pouco Si, te relaxa no mastetin Que que te ame pa E fale sem perder o ritmo E quando chega a cena no ratinho É, assim tá gostosinho Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo dele é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha perfeita, eu fico de triste mais Vida que desina Vida que eu vou você Vida que eu vou você Vida que eu vou você Amor, é difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corpo Tá sentada, marcou seu lugar Foi bom enquanto eu durou Amor, é difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corpo Tá sentada, marcou seu lugar Foi bom enquanto eu durou Segredo só não conta pra ninguém Gostei de tu, vi que tu se afarrou também Deixa essa rapa coladinha Deixa essa rapa coladinha E a pôr depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampadu sem amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um patão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, vai Vai mal, vai É creonela, porra! Bora péssica, 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 péssica Péssica, péssica, péssica Oumbrim, 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 oumbrim Bate, joga, sobe, joga, vai, joga, joga, joga Basta e seu balinho tá colando Entrei a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Borde a calacalata na panza Ela vai te jogando na roda do lança Borde a calacalata na panza Ela já me oculta, botei e derreta Vou catucar, vendo tapa no vento Vou catucar, vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dedo Pra tocar novinha no caminho Ela gemeu quando eu botei dedo Oi, oi! Para, 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 para Já tá vendo, três vezes É bumbola É bumbola É bumbola Ela chama vocês tamais Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Eu e nessa churra, ao, ao Da batinha, date, roll, e o meu visual Não ligou pra tu, em vez da balada Passar um mal, quando nós abano Corremos lá de tudo, ao, ao Eu e nessa churra, ao, ao Longe de mim assim não dá Não dá Então senta aqui pra melhorar Todos sentando, bundando Concilhação, vai dar se beber Não para não, é minha paixão Então senta, fada Olha o movimento Tá danada, safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Sem jantada Controle que ela vem na raba Maluca Quem me achar me procurar nas festas The best com bonde dá essa peca As mais lindas faz maquinha Cara que não presta Quem me estiga vem na pique Se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Sou danada Tu não vale nada Tem que exaltar samba eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota bota que fode fode gostoso E me bota bota que fode fode gostoso Sabusadão cara fechado posturado Posto gostoso gostoso E me bota 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 postoso É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversário, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cachete, vem chupando, meu cachete Vai chupando, meu cachete, vem chupando, meu cachete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Vem me, vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Vai chupando, meu cachete, vem chupando, meu cachete Vai chupando, meu cachete Mais pula Pelissias de amassos Foi muito lindo, tenho que contar o relato Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu seja curado, meu amor Sem medo de se apaixonar, na cama, louco que ela chama Que conheço piranha, louco que ela tem sentido Eu desço pra bandido, sem medo de se apaixonar Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Pode me deixar meu rapido Eu não sei se é sozinho, eu quero controlas, eu só vou pedir Eu só vou pedir que eu matter哪 Eu vou pedir que eu tran roto, eu só vou pedir Eu só vou pedir que eu não sei você, eu só vou pedir Eu só vou pedir que eu não sei você, eu só vou pedir Tubo, 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 trago Eu só vou Eu só vou pedir que eu caso eu gebru Tá Preamedi Tea? Pero tá tremendo o behö Eu vou pedir que eu tenha기를 Que com a mente foda Porque malandro é malandro Sabe que o Tchiriquimã Que dizia na mala Tchiriquimã 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 Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, a tarde soa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Sempre mediou rapido, ciado perdido na alma safada Maldito! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Sempre mediou rapido, ciado perdido na rapadeira Não quero mais nada pra viver testando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo E com o voo, saco, cima do meu garoto E com o voo, saco, cima do meu garoto